Olá, boa noite, amigos e amigas do programa de pós-graduação e integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Prolan USP. Nós hoje temos mais uma edição do Prolan USP Debate e o nosso tema é a Nicarágua, um tema que está ganhando o noticiário internacional devido a uma crise política e social que lá está acontecendo. E o tema da Nicarágua chama ainda mais atenção porque esse país centro-americano, esse pequeno país centro-americano, realizou em 19 de julho de 1979 uma revolução popular comandada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. Essa revolução chamou a atenção do mundo, chamou a atenção de todos os povos da América Latina porque foi conduzida por guerrilheiros, guerrilheiros que passaram anos, dezenas de anos talvez, nas montanhas lutando contra a sangrenta ditadura de Anastácio Somoça. A família de Somoça governou a Nicarágua por quase 45 anos, até que foi derrubada através da luta armada dirigida pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. Nossa edição de hoje do Prolan USP Debate tem a participação de Denis Cáceres, da Articulação de Movimentos Sociais, da Amanda Martínez Elver, da Revista Amazonas e da Organização Oístimo, e também estamos aguardando a participação de Darwin Sanches Benites. Ele também, logo mais, deverá estar conosco. Estamos com algum problema de conexão, mas certamente o Darwin Sanches estará participando também desta edição do Prolan USP Debate. Então, agradeço muito a participação da Amanda, do Denis, e temos a satisfação também de anunciar que essa iniciativa é coordenada pelo professor Wagner Iglesias. E aproveito para saudar também os coordenadores do programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolan, os professores Júlio César Suzuki e a professora Marilene Proença. Bem, quero também agradecer a participação de todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão aqui pelo YouTube. Lembrando que o Prolan USP Debate já realizou uma série de eventos, todos eles disponibilizados no YouTube, sobre diferentes temas e diferentes países, e que vocês poderão, então, acessar a qualquer momento. Vou começar esta nossa edição fazendo um pequeno e breve resumo sobre o histórico da Revolução Sandinista. A ditadura de Anastácio Somoza, que foi o último ditador, começou lá atrás, na década de 1930, com o assassinato de Augusto César Sandino, a mando do pai de Anastácio Somoza, que então comandava a Guarda Nacional, um exército criado sob os auspícios do governo dos Estados Unidos, que queria manter o seu domínio sobre esse país. Augusto César Sandino organizou um guerrilheiro, organizou uma guerrilha, melhor dizendo, que combateu, durante alguns anos, as forças reacionárias da Nicarágua. A sua luta era uma luta nacionalista, uma luta pela soberania. E foi esta a tradição que um grupo de jovens resgatou, em 1961, ao criar a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN. Esses jovens criaram a Frente Sandinista para combater com as armas nas mãos a ditadura somozista. E essa luta, que começou em 1961, teve diferentes etapas, diferentes momentos. Alguns momentos onde aconteceram derrotas e outros momentos que marcaram um avanço na luta popular contra a ditadura. Esses guerrilheiros da Frente Sandinista estiveram nas montanhas, estiveram nas cidades, estiveram fazendo o trabalho político junto aos trabalhadores e conquistaram, também, na reta final da insurreição popular, a partir de 1977, o apoio daquilo que se considerava a burguesia nicaragüense democrática, liberal. Essa burguesia se aliou também aos sandinistas para a derrubada da ditadura e, nesse sentido, naquele momento, o governo dos Estados Unidos era presidido por Jimmy Carter, um presidente que teve a sua trajetória e o seu governo marcado pela defesa dos direitos humanos. Em 1978, em janeiro desse ano, em 1978, foi morto, foi assassinado, amando de Somoza, o jornalista Pedro Joaquim Tiamorro, o que gerou uma revolta popular e alimentou ainda mais a luta contra Somoza. Então, entre 1977 até julho de 1979, houve uma intensa luta no país. A luta armada se expandiu e, junto com isso, também as alianças para que fosse possível a derrocada da ditadura somozista. Enfim, a Frente Sandinista de Libertação Nacional conduziu esse processo, embora também no seu interior houvessem três correntes políticas. A Guerra Popular Prolongada, o GPP, os terceiristas e os obreiristas. Estas correntes decidiram, enfim, se unificar e conduzir de forma unida à luta. E isto desemboca na vitória do dia 19 de julho de 1979. É nesse dia que o mundo conhece praticamente a Nicarágua. A Nicarágua, por ser um país da América Central, um país pequeno, nunca tinha tido um protagonismo tão grande quanto teve com o evento da Revolução Popular Sandinista. A partir desse momento, a Nicarágua, que praticamente foi destruída pela Guerra Civil, estima-se que em torno de 30 a 40 mil pessoas morreram durante a Guerra, uma expressiva população de vítimas para o tamanho do país, a Nicarágua estava praticamente destruída pela Guerra e necessitava do apoio internacional. Esse apoio se transformou numa grande solidariedade, especialmente na América Latina. E países europeus também aportaram recursos para a reconstrução da Nicarágua. No início, até mesmo o governo dos Estados Unidos, sob Jimmy Carter, tinha autorizado apoio financeiro para a reconstrução do país. Mas depois, com a ascensão de Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos, teve início um conflito entre o Washington e o governo sandinista. O Washington não admitia que um país pudesse ser soberano sob o pretexto de que a Revolução Sandinista poderia desencadear um efeito dominó na região centro-americana. Naquele momento, havia luta guerrilheira em El Salvador e na Guatemala. Em El Salvador, as forças populares estavam na ofensiva, pondo em xeque o governo salvadoreño. Nesse sentido, a posição de Washington, a posição de Reagan, foi iniciar ataques promovidos por contra-revolucionários para deter a Revolução Sandinista, para provocar o caos econômico, para provocar um sentimento permanente de insegurança na população. Então, nesse momento, a Nicarágua inicia uma revolução, uma revolução que trazia alguns diferenciais, diferenciais, por exemplo, da Revolução Cubana. A Revolução Sandinista propunha a pluralidade política, propunha a economia mista, ou seja, a participação do Estado juntamente com a iniciativa privada. E a Revolução Sandinista propunha principalmente a soberania e independência. Esses três pilares marcavam os eixos centrais daquilo que a Nicarágua propunha, com os sandinistas no poder. Assim que venceram Anastácio Somoza, foi criada uma Junta de Reconstrução Nacional, formada por cinco membros, dirigidos e liderados por Daniel Ortega Saavedra. Essa junta permaneceu durante um tempo, depois, por divergências internas, foi diminuída para três pessoas, até a convocação da primeira eleição em 1984, em novembro de 1984. Ocorre que, entre a ascensão de Reagan até a primeira eleição, a Nicarágua teve que lidar, por um lado, com a reconstrução do país e, por outro lado, com a defesa do país, na medida que estava sendo duramente atacada pelas forças contra-revolucionárias apoiadas pelos Estados Unidos. Nesse sentido, é que a Revolução Sandinista, desde o início, sofre essa pressão norte-americana que, de certa forma, impede um crescimento tranquilo e pacífico. Em novembro de 1984, mesmo em meio às tentativas de agressão dos Estados Unidos, é realizada a primeira eleição e Daniel Ortega vence essa eleição, que teve também o questionamento de uma parcela da oposição. Uma oposição que, nesse momento, ainda disputava democraticamente, dentro dos padrões democráticos, a hegemonia de ser governo. A Frente Sandinista vence essas eleições e, dali em diante, há um acirramento dos ataques contra revolucionários, especialmente para debilitar a economia nicaragüense. E é nesse cenário, de 1984 até 1990, que ocorre todo um cenário de guerra, um cenário de conflito interno, onde a oposição que não é somente a dos contra-revolucionários, mas também uma oposição interna, começa a se organizar também para disputar as eleições de novembro de 1990. E, diante de um cenário econômico bastante debilitado, que impediu os avanços sociais que haviam sido colocados, como a reforma agrária, educação, saúde, vários avanços sociais que haviam sido feitos, esses recursos tiveram que ser destinados à defesa do país. Sendo assim, esses recursos dirigidos à defesa fizeram com que o sentimento da população fosse um sentimento de dúvida em relação ao futuro. Quando, então, chegaria finalmente a paz no país? Se havia efetivamente uma guerra, novamente uma guerra? Nesse cenário, nas eleições de 1990, Violeta Tiamorro, viúva de Pedro Roaquim Tiamorro, é candidata e vence as eleições contra Daniel Ortega essa aveta. A partir daí, nós temos uma história, uma história que vai, inclusive, desembocar numa divisão da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Violeta Tiamorro vence as eleições contra todos os prognósticos que indicavam a vitória de Daniel Ortega e isso coloca para a Frente Sandinista uma prova de fogo. A Frente Sandinista, quando fez a Revolução, propôs pluralidade política, democracia e, sendo assim, conduziu as eleições para que houvessem eleições livres e essas eleições aconteceram. Só que, ao invés da Frente Sandinista ganhar, quem ganhou foi a oposição. E não restou outra alternativa à Frente Sandinista, se não entregar o poder à Violeta Tiamorro. Mas, eu fico por aqui porque, a partir de agora, quem pode contar melhor essa história e os desdobramentos dessa história são os nossos colegas nicaragüenses que aceitaram o convite para estar conosco nessa noite debatendo a situação atual da Nicarágua. Então, mais uma vez, agradeço a participação da Amanda, do Darwin e do Denis e quero começar passando a palavra para a Amanda Martínez, que é da revista Amazonas, da organização Uistimo e que está abrasileirada atualmente porque se encontra na Chapada Diamantina, curtindo aí um pouco desse ar brasileiro. e ela tem uma experiência muito importante com a chamada Costa Atlântica da Nicarágua, onde vivem os mesquitos, entre outras nações indígenas, os povos originários, que fazem parte de um pedaço muito importante da história da Nicarágua e que, de certa forma, representam um capítulo que merece ser conhecido por todos nós, porque talvez represente o primeiro sinal de divisão da própria Revolução Sandinista. Então, eu agradeço a participação da Amanda e passo a palavra para ela por dez minutos. Com você, Amanda. Muito obrigada. Muito obrigada e boa noite a todos e a todas. Muito obrigada a Prolan por convidarnos a nós. Bom, hoje quero falar de Nicarágua, o lugar onde nasci, e quero especificamente começar falando das coisas que me causam mais orgulho em meu país. Inicio falando sobre Nicarágua sendo menção da enorme diversidade e como esta diversidade genera em mim um cuidado ao falar de um território tão complexo, onde distintos eventos históricos se viven de maneiras diferentes e o momento atual da repressão a a cidadania não é uma excepção, inclusive porque existe uma divisão racial, cultural e étnica do território. Eu tenho orgulho de Nicarágua ser a casa de diversos povos étnicos e indígenas que se localizam em várias partes do país e para honrar a estas comunidades preciso dizer seus nomes. Na costa caribe estão os povos Miskitú, Mayatna, Ulguas, Ramas, Garífunas e Creos. No Pacífico estão os povos Cacaopera, Subteaba ou os Náhuatl, entre outros. Hã sido principalmente estes povos que han generado uma das críticas mais importantes ao Estado-nação e à a colonialidade em Nicarágua e a luta dessas populações prevalece até o dia de hoje. Desde a perspectiva dessas comunidades, as represas no país iniciaram em 2018, pois a existência desses povos se viu amenazada por o Estado-nação, por o modelo extractivista, por o desenvolvimento urbano ou por formas occidentais de organizar a vida. Estes povos han sido víctimas de várias formas de colonialidade, a colonialidade do ser, da colonialidade do poder, do saber ou da cosmogônica, onde se inferiorizou as relações cósmicas e espirituales dos povos não-occidentais que se colocou esta relação como primitiva e ajena à razão occidental. Desgraciadamente, eu observo como em Nicarágua se reproducen estas distintas formas de colonialidade que incluso han derivado em governos totalitários de represores como o que se vive na atualidade. Vou falar apenas um pouco sobre a relação de povos da costa caribe com o sandinismo que está marcado por conflictos que se han repetido com outro governo, pois a maior fricção não se ha dado com um partido político e sim com o Estado-Nação como modelo de organizar o poder através de um líder que segue por uma nação entera. Isto contrarresta com os governos comunais onde estes povos se organizam e aí nessas comunidades há muito governo e pouco Estado. O Estado é apenas uma forma de organizar o poder e eles e elas se governam e se organizam de outra forma. Em anos 80 a fricção entre o sandinismo e estas comunidades eu a visualizo com o início do Misurasata. Quando a revolução sandinista tentava institucionalizarse em outras partes do país em 1980 se criou uma organização que se chamou assim se chamou Misurasata que quer dizer Mísquitos Sumos Ramas e Sandinistas Unidos. A través desta organização se negociaram representação nas instituições governamentais e se criou um reconhecimento de títulos de propriedade coletiva sobre as tierras das comunidades étnicas da costa caribe. Distintos líderes de estes povos prepararam um documento que se chamou Documentos sobre a terra onde se delimitaron territórios indígenas e étnicos e onde estas comunidades demandaram o direito de auto organizar e de autogobernarse assim como se pediu o direito para controlar e proteger seus recursos naturais. É aqui onde eu vejo o inicio do problema entre o sandinismo e estes povos porque se basa nesta visión colonial de administrar o poder que reproduzco o sandinismo desde o meu ponto de vista. O Ministério do Interior do governo sandinista na época não reaccionou bem ante o documento sobre a terra e o interpretou como um tento separacionista e vinculou a estes líderes e povos a ter uma relação com a CIA e com os Estados Unidos. Nesta época foram encarcelados 22 líderes do Misura Sata provocando uma ruptura entre o governo sandinista e as populações da costa caribe. Incluso eu de maneira personal creo que injustamente se lhe chamou a estas populações de contrarrevolucionários quando se posicionaram nesta lucha por seus territórios ancestrais com um modelo colonial que desgraciadamente impunía o sandinismo nesse sentido. Isto é apenas um evento de vários sobre as as acções problemáticas do sandinismo quando começou a lidiar com sociedades não-occidentais e a história entre estas diferenças e estas luchas se repita hoje em dia e incluso no panorama atual de Nicaragua. A participação das mulheres ou de populações negras e indígenas em determinados de Nicaragua em lutas em lutas é uma coisa. Mas tem que ver onde estavam estas populações nas conquistas. Tem que ver onde efetivamente se concretizou a participação política e se foram convocadas para efetivamente pensar em conjunto uma organização social e do poder. Eu o que observo é uma rearticulação da colonialidade do poder sobre as bases institucionais que se conformaram em Nicaragua, já seja a raiz da guerra da independência, assim como na proposta que se tentou generar durante o sandinismo porque se mantive o modelo Estado-nação onde não havia realmente que se pensaram em formas políticas e de governos próprios que se aplicaram ao contexto da diversidade de Nicaragua. Por isso, até o dia de hoje existem populações do Caribe que desobedecem as imposições dos governos centrales seja da tendência que seja. Sobre as represas do 2018 e o estallido social que se viviu no Pacífico há diversas formas de ver esta situação pois para as da costa Caribe a represão contra suas comunidades e sua gente tampouco recrudece necessariamente no 2018 e tampouco suas luchas iniciam neste período. Con isto eu cito as palavras de Susana Marley ou melhor conhecida como Mama Grande e é líder do Poblo Mísquito. Mama Grande diz ela comienza dizendo que a resistência do Poblo é histórica e diz que depois da situação que se desatou em abril do 2018 a gente começou a compreender que o mesmo que le faciam a as poblaciones negras e indígenas do Caribe se lo estavam fazendo agora aos jovens no Pacífico que estavam desarmados indefensos e os asesinaron e os continuam asesinando. Ela diz en o Caribe não recetam cárcel há é plomo então o que se viu no 2018 em Managua e nos centros urbanos do Pacífico não necessariamente é novedade no Caribe a mí me gusta mencionar estas coisas porque insisto em deixar de falar sobre Nicaragua como um lugar homogêneo e porque muitas vezes os relatos estão centralizados principalmente no que acontece no Pacífico ou na capital e até em setores específicos da capital porque o Pacífico também é um lugar diverso e são muitas Nicaraguas não uma só a gravedade da situação da represão no país a mí me remete a como incluso em uma tendência de esquerda se reproduzou a colonialidade do poder porque preservaram as lógicas da modernidade occidental e também patriarcal não vi que tenha sido questionado por menos na parte do Pacífico o Estado ou Nacion em alguns sectores porque isso foi questionado na Mosquitia e foi criticado desde há muito tempo e o problema é que continuam preservando as relações de violência política que se agravan ainda mais nas populações pobres periféricas negra indígenas e comunidades tradicionales do país eu acho que este modelo de Estado ou Nacion produz governos dictatoriales e represores como o Ortega Murillo ou o das famílias Somos no passado que têm características distintas por supuesto pero que têm o Estado nacion e a represão contra a población civil que pensa diferente como um denominador observo agora com muita tristeza e indignação como a denúncia de repressão continua sendo centralizada na capital do país em Managua e às vezes causa mais conmoção quando isto acontece em um setor específico da población que possede medios para difundir o que sucede com seu grupo e como queda em um silencio atroz o asesinato e a violência que se continuam producendo nos territorios negros e indígenas de Nicaragua com as pobres ou com as próprias poblaciones pobres e periféricas todas estas violências estão sucedendo ao mesmo tempo pero unhas se destacan e outras ou se destacan menos ou quedan no silencio isto desgraciadamente refleja uma opção estrutural racista e também patriarcal onde se continua normalizando a violência de diferentes sectores aqui em Brasil isto não é diferente e isso se observa muito na normalização e a pouquíssima conmoção que poderia gerar a morte e a violência cometida a poblaciones negras indígenas e periféricas eu creio importante que nos diálogos de Nicaragua também se toquem asuntos sobre o racismo e o machismo estrutural como violências normalizadas assim como o colonialismo interno e são principalmente as populações da costa caribe e da mosquitia que desde há muitos anos denunciaram esta forma de opresão que às vezes permanecem ausentes nos diálogos quando se discute a represão de Nicaragua nos últimos anos principalmente mulheres negras e indígenas defensoras e líderes em suas comunidades han realizado denuncias importantes e estruturales a as distintas opresões que se viven no país e mulheres de as quais eu tenho o enorme privilegio de poder aprender com elas elas são minhas grandes maestras e cuas vozes precisam ser destacadas nas lutas que se viven em Nicaragua elas dariam aporte valiosíssimo e importante em espaços como o que o que acaba de abrir para nós agora também tenho grandes maestras aqui no Brasil em quilombos e favelas onde tenho o privilégio de poder aprender com elas desde o feminismo desde os movimentos de mulheres se han estabelecido críticas importantes também a estruturas coloniales e patriarcales da região eu acho que para falar sobre a repressão atual em Nicaragua tocar esses temas é fundamental porque o autoritarismo e a repressão a população que se vive de forma distinta e como disse se agrava com as mulheres e as populações não-blancas está vinculado a reprodução de bases coloniales e isto precisa ser questionado eu acho que assim não podemos continuar optando por centralizar o poder em um líder porque se estas bases que generam distintas formas de opressão não são modificadas se pode repetir o mesmo fenômeno e se pode reproducir uma vez mais outro governo opressor e totalitário como o de Ortega Murillo eu acho que tem que questionar e bancar os núcleos mais duros da colonialidade porque a colonialidade é uma estrutura que vamos reproduzindo todos os dias com opressão e silenciamento em lo cotidiano são violências normalizadas e que a veces são inconscientes o que eu observo na situação atual de Nicaragua é uma consequência atroz da falta de questionamento sobre a colonialidade da invenção aberrante da raza da reprodução do patriarcado onde se essas coisas não são desmanteladas podemos caer em tentos falhidos uma vez mais de organizar uma sociedade que vai continuar constantemente repetindo esta história somos uma sociedade complexa e multietnica e acho que é importante pensar em um modelo adaptado a nossa diversidade esse modelo não está na colonialidade ou pelo menos eu não o vejo ou naquela história e formas de organizar nos que nos impusieron a golpes eu acho que tem que reinventar se e reconstruir se e redescubrir se assumindo incluso nossas heridas coloniales isso que estou dizendo não é novo esta discussão não é de hoje porque são os povos negros e indígenas que principalmente foram lutando contra o colonialismo desde há muitos anos e devo dizer que isto eu não aprendi na universidade aprendi nas comunidades que me permitiu aprender com elas há gente que a vezes se engaña creando que isto vem da academia quando as reivindicções profundas contra o orden colonial vem do interior das favelas dos territórios comunais dos povos originários e diasporicos é importante reclamar neste momento a liberdade dos presos e presas políticas de Nicaragua eu acho que também é importante alzar a voz e denunciar as usurpaciones territoriales e os assassinatos que estão sucedendo simultaneamente na costa caribe mentre encarcelaban os precandidatos e a a precandidata em Managua nos primeiros dias de junio se está matando gente no Caribe Norte de Nicaragua a pessoas dos povos Mísquitos e Mayakna é importante denunciar isto pero creo também importante detenerse para pensar na estrutura que está provocando toda esta desgracia por esta razão e com isto finalizo os colectivos de mulheres e articulaciones a que eu pertenezco temos uma luta antirracista anticapitalista antipatriarcal anti-homo e transfóbica e contracolonial luchamos luchamos por uma humanidade onde quepamos todos e todas no marco de nossas diferenças porque não somos iguales como dizem os companheiros e as companheiras zapatistas e com isto o mundo que queremos é um onde quepam muitos mundos cedo a palavra para o companheiro Denis muito obrigado muito obrigado Amanda acho que você pode dar um panorama muito interessante sobre a situação passada e atual dos povos originários de Nicaragua inclusive de certa maneira você já contestaste uma das perguntas que nos chegou a respeito da situação dos povos indígenas de Nicaragua então acho que já contestaste esta pergunta e bom nós agora vamos passar a palavra para Denis Cáceres da articulação de movimentos sociais que está em São José da Costa Rica país vecino de Nicaragua ao sul de Nicaragua recordando que no dia 16 de junho agora houve uma votação no Conselho Permanente da Organização dos Estados americanos da OEA onde são 34 países 26 votaram a favor desta resolução pedindo eleições livres liberdade para os presos e que o governo de Nicaragua garantisse o livre exercício do voto 26 países votaram a favor 3 votaram contra Nicaragua Bolívia e São Vicente e 5 se abstinu México Honduras Argentina Belice e Dominica sendo que México e Argentina sacaram seus embajadores de Managua e México hoje dia incluso publicou uma nota bastante dura exigindo a Daniel Ortega que garantisse eleições livres ou seja que há uma situação crescente de isolamento do governo de Nicaragua frente aos organismos internacionais recordando que também Michelle Bachelet alta comissária da ONU para os direitos humanos também se manifestou então vivimos atualmente Denis uma situação bastante complexa delicada e que leva a uma situação de muita reflexão ou seja não basta apontar erros mas tem que reflexionar sobre eles sobre o que está acontecendo e eu te pediria Denis que começasse a sua conversa falando um pouco também de qual seria então frente a este escenario de crise a herência da revolução popular sandinista o que é que se mantuvo e o que é que ha mudado de hecho por favor Denis por 10 minutos muito boa tarde marco muito boa tarde estimados e estimadas companheiras que nos veem desde centroamérica e boa noite a todas as pessoas que se han conectado desde brasil bom me gostaria de fazer como um pequeno recorrido de como foi que chegamos a esta situação para depois poder responder a tua pergunta marco bom vamos tratando de complementar um pouco a informação que nos que nos a dada amanda quando doña violeta chega ao poder digamos em nicaragua suceden uma série de transformações em uma entrevista Daniel Ortega mencionou que essa transição digamos se deu porque foi decisão de ele foi voluntade de ele permitir e reconhecer esos votos então digamos que a partir de aí o discurso de Ortega é que vão a governar desde abaixo e é com essa lógica que se começam a organizar e a desenvolver uma série de acontecimentos ao longo dos anos 90 então me gostaria como mencionar algumas coisas muito de os anos 90 que nos vão permitir entender o que passa agora e o primeiro é que no ano 94 se dá uma divisão dentro do frente sandinista em que separa digamos um grupo de intelectuales que não estavam de acordo com algumas situações que havia no interno do partido e que atualmente algumas de elas algumas figuras históricas o que han mencionado é que de esse momento já se veia venir a centralização do poder dentro do partido por parte de Ortega e seu círculo de hierro depois se dan uma série de eleições ou processos de eleições primárias em que se tensiona ainda mais digamos a situação dentro do partido porque há outras figuras dentro do frente sandinista que queriam optar por o poder e o núcleo este duro do frente de Daniel Ortega se opone a esa digamos a esos liderazgos emergentes que le estaban disputando el poder ao interno do partido e isso se traduce en que o frente cada vez se vai sendo um espaço mais cerrado e paralelamente se dá outra situação com os governos liberais e é que estes governos estão marcados por a corrupção então isso crea uma situação em que o regime perdão o frente em esse momento que estava na oposição chantageou a os governos liberais através de diferentes mecanismos mas corrupção que é percibida por a gente faz que estes partidos e estes governos não tenham um índice de aprobación tão alto então isso nos leva ao ano 2000 quando se faz se firme o pacto entre Arnoldo Alemán que é líder do partido liberal instituição constitucionalista en ese momento e que en essa negociación se logra que os porcentajes de votos necessários para chegar a presidencia sean de 35% porque o voto histórico do frente nas eleições do 1997 e do 2001 são 30 38% esse é o pecho de eles então com este pacto em as eleições do 2006 se facilita que o frente chegue ao poder con a ajuda de Arnoldo Alemán en este caso a partir de la llegada del frente e aqui vou tratar de ir un pouco máis rápido a partir de la llegada del frente Nicaragua está en una crisis social e económica porque os gobiernos neoliberales se preocupan por cumplir con todos los requisitos e cumplir con compromisos con organismos multilaterales que financiaban a Nicaragua pero se descuida toda la parte social entonces Nicaragua está en una situación de crisis desempleo y el frente llega y en ese momento coincide con con la instalación del ALBA entonces el frente tiene los recursos de Venezuela que le permiten movilizar una cantidad de proyectos sociales y que crean como un alivio a la población pero paralelamente el frente desde que llega al poder en el 2006 empieza a desmontar toda la organización comunitaria que existe a nivel nacional y es sustituida por estructuras de secretarios políticos es decir se desmantela la capacidad organizativa de las comunidades y se sustituye por una estructura que es leal al gobierno además de eso se empieza a también a quitar influencia a las organizaciones ONG que durante los años 90 llenaron el vacío de estado que había a nivel territorial pero con la llegada del frente se empiezan a desplazar todas estas organizaciones y se da un proceso paralelo de cooptación y centralización de todas las instituciones del estado que culminan o mejor dicho que llegan al 2014 a una reforma electoral en la que se crean las condiciones para la reelección indefinida y también en esa reforma al 2014 se subordina al ejército y a la policía directamente a la figura del presidente y digamos que a partir de ese momento todos los hilos del poder están siendo controlados por Ortega en el 2014 también se institucionaliza este modelo de diálogo y consenso que es un modelo corporativo en el que la empresa privada el gran capital nicaragüense se beneficia del gobierno es decir se crean una serie de prebendas y una serie de beneficios en los que facilitan los negocios del gran capital y muchos de esos negocios también digamos son compartidos con el gobierno sin embargo este modelo de diálogo y consenso empieza se empieza a agotar y con la caída de los precios del petróleo entonces el flujo de recursos que viene de Venezuela al gobierno de Nicaragua empieza a disminuirse este modelo de diálogo y consenso también empieza a encontrar sus límites ya el crecimiento de los negocios no era tan lucrativo para las empresas privadas y se crea una gran tensión otra vez a nivel social que se le traslada a la población concretamente esta tensión se traslada a la canasta básica y a los combustibles pero también lo que es el Instituto Nacional de Seguridad Social el INSS digamos se convierte en una caja chica que toda la vida fue una caja chica de los gobiernos pero se sobrecarga digamos esa es la capacidad del INSS y entonces se empiezan a introducir una serie de reformas y es son esas reformas realmente las que crean el estallido social es decir es la la presión que el gobierno ejerce sobre la población vía carestía de la vida altos costos de hidrocarburos y también por la corrupción que es enorme también en todo el periodo del en la primera parte digamos del gobierno de la segunda etapa del régimen la que provoca el estallido social de abril y bueno esto nos lleva verdad a la situación que tenemos actualmente en la que existen digamos se habían conformado dos plataformas dos plataformas de organizaciones digamos opositoras que eran que toda la población esperaba que lograran unirse y enfrentar al régimen pero lo que ha sucedido es que la el régimen ha creado una serie de mecanismos legales que vienen a reforzar toda la violencia política directa que se ejercía y que también es incitada a través de un discurso de odio en contra de la oposición y bueno lo que sucede en estos últimos meses es que la oposición no logra esa unidad porque se crean una serie de obstáculos para que las organizaciones digamos de uno de los sectores de la oposición logren competir en las elecciones y la única alternativa que todavía han dejado con vida es una alternativa que responde a los intereses del gran capital y que también digamos no se plantea el tema de la justicia como uno de los principales uno de los principales aspectos de su agenda política y bueno y en las últimas semanas lo que tenemos es el encarcelamiento de más de 20 personas que se suman a más de 130 presos y presas políticas que han sido secuestrados por el régimen en los últimos tres años algunos de ellos llevan dos años presos y entre estas personas que se capturan en esta última semana tenemos a cinco precandidatos a la presidencia una de estas precandidatas es Cristiana Chamorro que es hija de doña Violeta e hija de Pedro Joaquín Chamorro que es el mártir de las libertades públicas que fue asesinado por Somoza e esto pues es en este momento que la que la comunidad internacional vuelve otra vez a poner su atención sobre sobre Nicaragua ahora mismo nosotros no existe una claridad de qué es lo que va a suceder porque realmente estas elecciones son unas elecciones en las que no existe ninguna posibilidad para la oposición porque todas las condiciones que se han creado han sido diseñadas para que Ortega y su esposa Rosario Murillo conserven el poder entonces nosotros la articulación de movimientos sociales el día de hoy sacamos un comunicado en el que llamamos a desconocer este proceso electoral porque no cumple ninguna de las condiciones para que se pueda dar una elección en condiciones libres y transparentes nosotros no llamamos al no voto ni a la abstención llamamos al desconocimiento de ese proceso porque lo único que el régimen busca es que se le legitime a nivel internacional que se le acepte su chantaje y que a partir de enero donde ya haya pasado este proceso electoral él pueda volver a sentarse con ese sector empresarial que todavía está esperando que se regrese al modelo de diálogo y consenso que establecieron a partir de 2014 Muito bem muito bem Denis Cáceres muito obrigado pela sua participação pelas suas colocações nós temos aqui a participação de bastante gente com perguntas o Humberto Messa recomenda aqui que a gente faça um comentário exatamente sobre isso que você falou do processo após 1990 e a conjuntura de 2018 para cá então de alguma forma isso já foi falado por você o Valdo também pede para que a gente faça um balanço sobre a autonomia dos povos indígenas originários e aí a Amanda também já comentou sobre isso enfim nós temos aqui a participação do nosso público que é devo dizer para vocês que é um pessoal assim muito crítico muito crítico então é bem interessante que haja essa reflexão para que a gente possa efetivamente tirar algumas conclusões dessa conversa que estamos tendo lembrando também que algumas pessoas importantes lideranças importantes deixaram a Nicarágua nos últimos dias nas últimas semanas tem o Luiz Carrion que foi comandante da frente sandinista um dos nove comandantes ele deixou a Nicarágua juntamente com a sua esposa dizendo que sai do país para seguir a luta pela democracia também saiu do país o jornalista Carlos Fernando Tiamorro que também é filho de Violeta e de Pedro Joaquim Tiamorro irmão de Cristina Tiamorro que estava se lançando candidato à presidência ele também deixou do país o Sérgio Ramírez Mercado que foi vice-presidente da Nicarágua um escritor muito reconhecido no mundo autor de livros muito importantes ele também cogita não voltar a Nicarágua ele está fora do país por um tratamento médico e também já sinaliza que não vai voltar para Nicarágua a Gioconda Belli que é uma poetisa escritora escreveu um livro muito bonito chamado Um País Barro Mipiel que eu recomendo a todos vocês que se interessam pela Nicarágua esse livro é muito bonito da Gioconda Belli ela denunciou que houve a invasão da casa do seu irmão Humberto Belli durante a madrugada Miguel Ernesto Viril foi ministro da habitação no governo sandinista ele está com a filha e com a neta presas ou seja nós temos aí Darwin uma situação onde reconhecidas e importantes lideranças da revolução sandinista lá de 1979 hoje se colocam abertamente contra o governo de Daniel Ortega e Rosário Murilo então eu dirijo a você uma pergunta para você aí já incluir na sua exposição como é que você vê também a relação do governo da Nicarágua com os governos de esquerda da América Latina Venezuela Cuba Bolívia a esquerda não está um pouco perplexa diante do que está acontecendo na Nicarágua com a palavra Darwin por 10 minutos Olá Boas tardes ou boas noites espero que me podam ouvir muitas graças por a oportunidade e graças a todos e todas por estar presente neste momento bem vou tentar responder a essa pergunta dando-lhe um contexto nacional e internacional porque só assim poderíamos entender o que acontece em Nicarágua me vou permitir tomar um tempo para fazer uma exposição digamos mais ou menos somera tentando de refletir os elementos substanciales do que acontece atualmente em Nicarágua para depois ir mais além dos temas muito mais estruturales e talvez ontoepistêmicos para poder entender o que acontece no país e depois dar saída a pergunta que se faz neste momento sobre as relações de Nicarágua com os governos de esquerda de América Latina não me parece digamos muito sencillo poder responder a uma pergunta como essa sem antes mencionar alguns elementos que considero que são elementais primeiro devemos situar nos no país em Nicarágua sobre Nicarágua há duas versões digamos duas versões dominantes sobre a situação do país sobre o que está acontecendo a primeira versão é a do governo e essa é a versão oficial digamos a versão oficialista onde se sostiene que todos esses actores que estão presos neste momento coludidos com atores internacionais digamos de direita tentaram dar um golpe suave que se venia preparando desde há muito tempo mediante o apoio econômico e político de Estados Unidos a segunda é a posição opositora em esta se defende que o que está acontecendo em Nicarágua é uma ou o que aconteceu é uma explosão digamos masiva espontânea como resultado de um descontento social como o expulso muito bem Denis a raiz não somente da reforma do INSS mas também a raiz de digamos de muitos outros agravios que se veniam acumulando digamos estas são como as duas posições uma oficialista uma opositora podem haver alguns pequenos matizes uma com respeito a isto mas mas em geral assim se plantea esta dualidade em Nicaragua eu quisiera enfocarme em apresentar um análise alternativo e prefiro falar do ocorrido como um processo que atravessou diversas etapas começar falando da oposição depois falaremos do governo e nos relacionamos com o tema da esquerda internacional bom não deseo fazer uma grande contextualização do que aconteceu em abril de 2018 Denis nos fez o favor mais vou mencionar duas fases importantes a primeira fase que quando começou o conflito do 2018 e a última fase que se extiende até a fecha em um primeiro momento o curso da participação do 2018 aparentemente foi espontânea porque estava conformada por estudiantes jovens cidadãos comuns que expressaram seu desacuerdo nas calles contra as decisões e as prácticas do governo Sandinista a estas acciones colectivas contenciosa de la gente se le sumaron políticos ONGs ou como le chaman alguns ONG fundações e pessoas com larga trayectoria política entre obviamente a gente do MRS ou a gente desidente do Frente Sandinista e gente de outros partidos políticos opositores o problema vem cá porque se complexiza en ese sentido as protestas sociales que em princípio parecían tener legitimidade no processo passaram por uma sorte de parasitismo por esses viejos agentes e actores políticos ou seja a classe popular as pessoas jovens os ciudadanos digamos que a fecha não foram totalmente desplazados mas ampliamente desplazados com o tempo e estes viejos autores políticos tomaron o controle operativo e organizativo da consciência política é dizer pareciera que se deu um processo de cooptação de as banderas de lucha de este mesmo movimento espontáneo que surgiu como podemos falar de outro processo de cooptação no frente sandinista de os sindicatos de os movimentos estudiantiles comunes etc. então que estou querendo dizer com esta exposição que é mais que evidente se observamos que quem estava na calle em 2018 e quem agora são os líderes e os precandidatos como tal digamos não vou dizer que são todos mas uma grande parte de esses corresponde justamente a grupos pequenos e rostros conhecidos por suas relações com partidos de extrema derecha de Estados Unidos que le han plantado una lucha al sandinismo por el poder entre ellos están grupos o personas que se han rotado en el poder desde siglos en Nicaragua que son parte de las élites económicas y políticas y culturales y que por abolengo han recibido una herencia y que se convierte como en una casta dominante esa gente también está ahí en la oposición también está haciéndole oposición al gobierno y siempre ha estado en contra del gobierno puede parecer que en este momento estoy haciendo una especie de apología en realidad del gobierno pero lo que quiero es que entendamos con un sentido mucho más crítico entonces estos grupos de extrema derecha luego los vamos a ver cómo se relacionan esa lucha entre la lucha entre la izquierda y la derecha entonces en ese sentido el comportamiento social de la población es muy inquietante y a muchos nos genera una pregunta a muchos pensadores politólogos y sociólogos que no estamos con un compromiso directo en la lucha como lo pueden estar algunos politólogos y analistas políticos de Nicaragua que son analistas políticos pero tienen un compromiso muy fuerte con la oposición nos preguntamos por qué la población no ha protestado ante el actual encarcelamiento de algunas personas o personajes reconocidos bueno la respuesta que se da de cierto sector de la oposición es que o se argumenta que se debe al temor de la represión social o al temor del encarcelamiento del gobierno yo me voy a permitir sospechar y proponer una segunda alternativa más que todo como una pregunta no será porque estas personas que actualmente están encarceladas no todas digamos no todas algunas no será porque la gente no los reconoce como líderes ni como representantes de sus intereses populares es una pregunta muy interesante porque dentro de ese grupo está gente de la élite como se lo mencioné entonces tal comportamiento podría estar relacionado también este tema podría estar relacionado con las luchas intestinas digamos entre entre los grupos que hay entre ellos verdad es decir la gente no pasa nada es decir la gente dice podría decir porque voy a luchar a favor de gente que está ha estado coludida con las élites o sea que tal comportamiento podría estar relacionado con las luchas intestinales entre los grupos opositores organizados para repartirse espacios de poder sin haberse presentado siquiera a las elecciones y por el escándalo del aprovechamiento de la crisis para gestionar fondos recursos con fines sospechosos eso incluye aquellas personas de ONG porque no todas las ONG han hecho trabajo extraordinario en Nicaragua no todas las ONG hacen un trabajo digamos de transformación ni verdadera lucha social hay algunas ONG que efectivamente son empresas actúan como digamos como un negocio en el país entonces algunas de estas que triangularon fondos provenientes de Estados Unidos y de la Unión Europea en los últimos años bueno están incluidas en este caso en los medios de comunicación en concreto algunos verdad no vamos a decir todos con alguna ONG que fueron cerradas y están encarceladas o sea que el tema en realidad se vuelve en el interior del país a como se presenta algunas veces se dice esto no es una lucha entre izquierda y derecha en el interior del país pero desde el gobierno es una lucha de izquierda y derecha y citando un poco a Dornil Horheimer cuando él decía el primero que dice lo voy a lo voy a parafrasear el primero que dice que no existe la izquierda y la derecha es la izquierda digo perdón es la derecha la derecha es la que dice que no existe algunos movimientos de derecha son los que dicen que no existe ni la izquierda ni la derecha y hay un todo un debate al respecto pero si podemos ver posiciones muy de izquierda muy de derecha que están coludidos con actores internacionales con actores locales y aquí vamos a ir intentando entrar un poco a más de la complejidad del asunto porque esto me lleva entonces a plantear el tema el problema de de los medios de comunicación o sea es un hecho que los medios de comunicación recibieron fondos extranjeros para resistir como dicen ellos y hacerle frente al gobierno porque ellos sostienen que fue para continuar informando y promoviendo la democracia en el país pero el asunto aquí viene el asunto ya más digamos estructural e internacional y de lucha de izquierda y derecha porque si nosotros situamos esto en el contexto internacional el problema es que este hecho en esta realidad en un contexto internacional tendríamos que decir que al entrar en contacto con Estados Unidos estos medios de comunicación y recibir financiamiento entran a formar de lo que se llama parte de una red del soft power que es algo altamente relacionado con Estados Unidos en este momento que está desplegando el soft power por toda Latinoamérica financiando grupos de oposición contra los gobiernos progresistas para que ningún gobierno progresista llegue al poder en Latinoamérica es decir de forma deliberada o involuntaria digamos lo voy a poner así se introducen estos medios se introducen en una red que promueve acciones de actores internacionales quienes valiéndose de medios culturales ideológicos buscan incidir en otros estados en este caso aquí se si lo vemos de manera internacional ya se plantea entonces una lucha clara entre intereses internacionales de derecha con grupos de derecha en el interior del país contra un gobierno que se dice de izquierda y este es un punto crítico de los medios de comunicación de Nicaragua porque mediante una acción digamos intencional que es su lucha por la democracia se produce una acción no intencional vamos a suponer que no es intencional porque deberían de saber que recibir fondos implica compromisos resultados alineamiento a una red internacional de soft power alineamiento a la política de Estados Unidos entonces esto ya nos va arrojando la idea de si a dónde va entonces la ideología hacia dónde va la posición política de algunos actores no todos por supuesto hay actores que no podemos meter toda esta gente en un mismo Wilson pero definitivamente hay gente que están haciendo esto esto que he mencionado y este el problema aquí viene el problema porque esto que he mencionado genera la justificación oportuna para que el gobierno sandinista argumente que los opositores de derecha coludidos con los movimientos internacionales de derecha de Estados Unidos y de la Unión Europea promuevan el injerencismo en el país en un golpe del Estado eso es más o menos como se ve desde una posición oficialista del gobierno pero todo esto se complejiza si al hablar de medios de comunicación injerencismo internacional apoyo internacional que pedir la ayuda de sanciones pedir la intervención de la Unión Europea y hablamos de medios de comunicación esto se complejiza más incluso si introducimos los medios de comunicación a través de internet sabemos que las redes sociales funcionan digamos funcionan con algoritmos que difunden información de forma segmentada de acuerdo a nuestros intereses de acuerdo a nuestros sentimientos pensamientos ideologías políticas y desde el 2018 un buen grueso de la población pareciera pareciera que un grueso de la población opositora dejó de seguir los medios oficialistas y los sandinistas pues solo siguen los medios oficiales y esto provoca que la audiencia reciba información incompleta o sea no acceden a una información divergente para la formación de la opinión política una opinión mucho más seria y el problema del targeting es que empeora las cosas porque la gente queda atrapada en una especie de burbuja y lo peor es que hay gente que cree que todo lo que está en las redes sociales es cierto ahora bueno esto es un esto es un gran panorama que estoy haciendo es para que entremos directo a entender el gobierno y esa lucha de izquierda y derecha y a nivel latinoamericano el gobierno sandinista tiene el control total del estado y de las instituciones y en base a eso se puede desplegar un nivel de control social y mediático sin presidentes en Nicaragua y esto se pone en evidencia con el quebrantamiento de la democracia que deviene un estado coactivo pero sin embargo podríamos decir que tenemos que lo que tenemos actualmente en Nicaragua es consecuencia de algunas condiciones sociopolíticas y estructurales del estado nicaragüense que estaban dadas incluso antes de la llegada al poder del 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 san ministro Nicaragua tenía una democracia incipiente con una enorme fragilidad institucional susceptible de reformas y de botines políticos la historia lo puede demostrar solo basta leer los casos de corrupción en Nicaragua porque Nicaragua ha tenido una democracia frágil con un estado digamos endeble que ha sido una arena de luchas entre liberales sandinistas y actores empresariales con los gobiernos neoliberales se redujo enormemente la fuerza estatal e institucional entonces hablamos de un estado estructurado para beneficiar los intereses de una minoría con poder económico y político quienes históricamente han saqueado y han controlado el país entonces el gobierno sandinista al llegar al poder con el apoyo del ALBA con el apoyo especialmente de Venezuela lo que hizo fue instalarse en esas condiciones y en ese escenario logró el control absoluto del poder mediante la cooptación de los aparatos ideológicos del estado digamos que esto estaría relacionado con los centros educativos con los medios de comunicación con los sindicatos con la policía con las fuerzas armadas y utilizó la vía democrática para llegar al poder se alió con miembros de las élites y los grupos digamos de los grupos fácticos de poder para atornillarse en el estado pero esto fue posible también gracias al financiamiento internacional de las fuerzas de izquierda de Latinoamérica especialmente con el apoyo del ALBA con el apoyo de digamos de Bolivia que sigue hasta la fecha se sigue reflejando ahora no en materia económica sino más bien en materia digamos de política internacional de apoyo internacional en la OEA y en otros foros donde se apoya directamente el gobierno y desde el foro de San Pablo de San Pablo por ejemplo donde se hacen comunicados a favor del gobierno entonces esa relación entre los países entre Nicaragua y los países de izquierda de Latinoamérica sigue siendo digamos constante sigue todavía es estable y gracias a eso es que de alguna manera se da una aparente legitimidad en el poder del presidente Ortega y del salinismo actualmente y también sirve de alguna manera para no que no siguen a consecuencias mucho más graves en la OEA y en estos organismos internacionales yo pediría que usted pudiera concluir para que nosotros tengamos algún tiempo de preguntas que están llegando por favor correcto si termino ya entonces además de lo que se ha mencionado algunos académicos sugieren que la cultura política del país también facilita la extensión de este tipo de régimen de regímenes eso se aprecia en cierto apoyo popular que goza el gobierno actualmente ciertamente no es mayoritario pero es suficiente cohesionador para sostener su existencia hasta el presente y la cohesión del salinismo se basa en su control de la policía el ejército que son los pilares fundamentales para que el salinismo resista a quienes detenten su poder así como sucede en Venezuela por ejemplo que son las fuerzas armadas las que sustentan también el poder al chavismo o en otros países donde la izquierda está donde las fuerzas armadas que tienen una mayor menor o menor fuerza entonces este más o menos sería como la relación que yo haría entre esas luchas intestinas interior internacional entre izquierda y derecha muchas gracias bueno Darwin muchas gracias por tu exposición creo que trajiste trajiste un contenido crítico importante para nuestra reflexión desgraciadamente nosotros tenemos siempre una hora y treinta para hacer este evento nosotros ya estamos ahí con una hora y trece minutos o sea tenemos pocos minutos para hacer un cierre de nuestra actividad yo tengo algunas preguntas entonces voy a hacer lo siguiente tengo algunas preguntas yo voy a dirigir estas preguntas para cada uno de ustedes y ustedes por favor me contesten rápidamente para que nosotros tengamos podamos cumplir el tiempo que nos dieron nos dieron entonces yo voy a aprovechar que Darwin habló por último y dirigir dirigirle la siguiente cuestión en cuáles áreas estas ONGs actúan principalmente en Nicaragua o sea usted habló mucho de las ONGs y entonces estas ONGs en qué áreas actúan yo voy a complementar con una otra pregunta como está la integración centroamericana se están ocurriendo algunos avances considerando los diferentes tipos de gobierno que existen en la región son estas dos preguntas por favor conteste lo más pronto que puedas claro que sí muchas gracias bueno podemos había una diversidad de ONGs en Nicaragua digamos hay una ONG que trabaja en el área más humanitaria y social que hacen un gran trabajo por ejemplo ayudando a los niños en educación ayudando este tipo de asistencia a la niñez que es necesaria en el área social pero hay otras ONGs que actúan como les digo como operadores políticos que tienen su posición política está bien y que en un gobierno democrático se les tiene que permitir su existencia el asunto es que cuando pasan del plano digamos de una ONG a convertirse en operadores políticos y desarrollar una agenda y luego introducirse en una lucha no voy a mencionar los nombres porque no no quiero mencionar nombres de ninguna ONG pero sí voy a mencionar que existen una ONG que están en el proceso digamos de formación política el proceso de formación política a una ONG que la llaman de derechos humanos pero que al final operan como digamos son operadoras políticas algunas de ellas de derecha financiadas por Estados Unidos coludidos con Estados Unidos es decir que el gobierno cuando dice es que el asunto en que Nicaragua no hay que verlo blanco y negro o sea y eso el poder tener esa apreciación es muy difícil si estás comprometido como dice Norbert Elias ese compromiso y distanciamiento es muy difícil lograrlo cuando ya está dentro del gobierno cuando está dentro de la oposición pero sí hay ONG que hacen gran trabajo y otras no no las voy a mencionar por supuesto con relación a nivel centroamericano bueno lo más inquietante son digamos dos gobiernos el de Costa Rica y el de El Salvador Costa Rica definitivamente no ha mandado un embajador a Nicaragua y entonces Costa Rica es uno de los países que se ha posicionado más fuerte contra el gobierno sandinista El Salvador en algún momento lo hizo pero últimamente está haciendo unos acercamientos con Nicaragua sobre todo con esa denuncia de que le den autonomía a los pueblos y a los estados para poder ejercer libremente el poder y el tema de la soberanía entonces ¿qué es lo que pasa? que si lo vemos desde el punto político en Centroamérica la integración no parece ser de momento una gran no parece ser posible en términos políticos donde es posible la integración centroamericana y ha sido posible digamos no 100% pero sí en gran medida es a nivel económico las empresas si han logrado de alguna manera establecer redes de comercio entre los países centroamericanos y facilitarse ese libre comercio de impuestos digamos de marcar los impuestos etcétera para hacer ese traslado de libre mercancía yo digo que por ahí estaría el tema en el tema político mucho más difícil en el tema económico es bastante más pragmático más sencillo muy bien darwin gracias ahora denis como está la situación de la pandemia en nicaragua porque este es un tema mundial hoy y algunos países han podido combatir de una forma mejor otros de una forma peor algunos de forma alguna como es el caso de brasil y entonces nos gustaría saber cómo anda esta situación de la covid en nicaragua si bueno desde que se decretó la emergencia a partir de marzo del año pasado en nicaragua realmente nunca se tomaron medidas es decir siempre hubo un negacionismo con este tema de la pandemia nunca se orientaron las medidas básicas de distanciamiento social uso de la mascarilla y más bien se promovió desde el primer día se promovió actividades masivas entonces mientras costa rica estaba en una cuarentena el salvador estaba en una cuarentena y tenía programas de asistencia en nicaragua se negaba el uso de la mascarilla es más hasta se llegó a criminalizar a las organizaciones y movimientos que promovían las medidas para prevenir la covid eso se tradujo después en un subregistro de los casos de covid es decir al punto que mientras el resto de países tenían 150 casos reportados 700 casos reportados nicaragua tenía 15 20 casos y nunca nunca se dieron datos oficiales digamos reales de la situación y esto podemos decir que nunca se dieron datos reales porque desde el inicio se montó un observatorio ciudadano que ha estado monitoreando el covid y al día de hoy este observatorio reporta más de 17 mil casos por aquí tengo la estadística de eso reporta más de 17 mil casos más de 2 mil muertes y el gobierno no ha digamos no ha nunca ha dado las cifras reales ahora la otra situación es que a los médicos que han sido uno de los sectores más afectados también se les expuso desde el primer momento es decir se les mandó a hacer campañas de de orientación casa por casa en los momentos en que ya el virus estaba en la fase de transmisión comunitaria y recientemente se se estuvo asediando a la unidad médica nicaragüense que es un grupo de profesionales donde hay epidemiólogos y de otras especialidades que son quienes han estado al frente digamos de de la denuncia y también orientando a la población sobre las medidas que hay que tomar recientemente con el tema de las vacunas también el régimen no ha destinado una partida presupuestaria para el tema de las vacunas todas las vacunas que se están recibiendo son recibidas mediante donaciones a través del mecanismo COVAT y estas pues en un inicio no había como una claridad de cómo se iban a distribuir pero la al día de hoy ni siquiera el personal médico está vacunado al 100% es decir es un lo que lo que ha prevalecido es el secretismo la desinformación y la irresponsabilidad absoluta del gobierno con este tema muy bien Denis esta es una situación realmente muy compleja difícil porque la COVID atinge a todos sin distinción política ideológica y cuando se tiene un gobierno que no no tiene condiciones o no quiere manejar eso de una forma adecuada la población sufre Amanda ahora es con usted para nuestra parte final de nuestra conversa y me gustaría que hablaras sobre las políticas de equidad de género que tú puedas percibir si existen en Nicaragua como están ya que tenemos ahí un número muy alto ahora de mujeres presas o sea fueron detenidas muchas mujeres entonces como podrías ubicar actualmente la situación de la mujer nicaragüense considerando incluso que la vice presidenta de Nicaragua es Rosario Murillo la mujer la esposa de Daniel Ortega entonces un panorama sobre la situación de la mujer en Nicaragua Amanda muchas gracias Marco bueno yo diría las mujeres hablando en plural reconociendo mi papel de blanca privilegiada y que no recibo las mismas opresiones que mujeres negras e indígenas que son las compañeras que están en la peor escala de opresión dentro de la violencia que ya recibimos las mujeres porque somos distintas y diversas bueno primero a mí me gustaría mencionar que independientemente a veces de la presencia de mujeres en determinados sectores no quiere decir que necesariamente se tenga una política de género porque a veces para que se permita la presencia de la mujer en estos sectores se tiene que reproducir la estructura patriarcal que ya existe cuando se llevan las políticas de género cuando se llevan elementos concretos es cuando retiran a esta persona entonces yo creo que a veces es un juego muy engañoso cuando se colocan mujeres en determinados lugares porque eso no necesariamente es un sinónimo de que se están realizando políticas de género bueno en Nicaragua no tenemos todavía el derecho a decidir sobre la reproducción o sea el aborto es ilegal entonces no se ha avanzado en este sentido también el tema de la denuncia de la violencia de género es un tema complejo pensando por ejemplo en el caso del Caribe hay comunidades que necesitan agarrar una lancha de seis horas en mar abierto para poder llegar a una a una estación de policía y a veces la estación de policía cuando la denuncia viene de una mujer negra o indígena repito esos temas son importantes que se vean porque el machismo y el racismo estructural permanecen entonces a veces se visibiliza más la violencia que vivimos nosotras mujeres blancas que tenemos privilegios raciales porque eso es un hecho desgraciadamente entonces bueno la situación es compleja pero también hay organizaciones de mujeres está el observatorio de la violencia de género yo he participado ahí ilustrando feminicidios en Nicaragua entonces hay organizaciones de mujeres que se han encargado de mantener y de colocar esta lucha de género no sé qué tanto se ha avanzado en la introducción de otros feminismos yo he visto más la presencia del feminismo negro en la costa caribe pero no sé qué tanto se dialogue o que existen encuentros de todos estos otros feminismos como sucedió aquí en Brasil y también existen otras compañeras que no son propiamente feministas pero bueno entonces siempre yo llamo a estos temas para la pluralidad y la diversidad de los casos una cosa que a mí me preocupa en Nicaragua es que el feminicidio por ejemplo solamente se coloca ante la ley solamente se reconoce como feminicidio cuando este es perpetuado por la pareja y no solamente es la pareja que mata entonces eso yo creo que es grave en asunto legal y bueno llamo siempre la atención a esta diversidad y de lo más triste yo en mi condición de mujer y feminista es que nuestro presidente todavía tenga pendiente una acusación de violencia sexual que todavía no se ha encarado entonces para mí como mujer me afecta mucho una acusación de ese calibre con el presidente de la república entonces los problemas continúan siendo serios en ese sentido gracias gracias a usted Amanda Martínez que está en ese momento en Chapada Diamantina ella está muy bien ahí admirando la naturaleza brasileña en ese momento gracias a usted Amanda por la participación Denis Cáceres también te agradezco muchísimo en haber participado de nuestro debate estás ahí en San José de Costa Rica el país que está al sur de Nicaragua y también a Darwin Sánchez Benítez del Istimo de la agrupación Istimo ustedes creo que lograron traer muchas informaciones cuestiones que incluso están expresas en los comentarios de las personas que están acompañando y asistiendo nuestro debate personas que realmente están muy interesadas en lo que pasa en Nicaragua y también sería oportuno reafirmar que este debate está agravado por lo tanto puede ser utilizado reutilizado reasistido varias veces por quienes tengan interés y es nuestro papel en cuanto PROLAN en cuanto programa de Pós-Graduação e Integração de América Latina trazer este tipo de debate para todos nosotros quiero agradecer también a presencia y a participación del profesor Wagner Iglesias que es el gran responsable del PROLAN USP debate ya fueron feitos varios debates sobre varios temas también están disponibles para todos nosotros y este debate así como otros también va a se transformar en un libro digital para que las personas puedan también dejar registradas las sus exposiciones entonces me parece que cumprimos aquí nuestro papel la situación de Nicaragua no termina hoy por lo contrario existen elecciones marcadas para novembro que no sabemos exactamente en que condiciones estas elecciones van se realizar si es que van se realizar también porque es otra incógnita existe una asemblea general de la organización de los estados americanos marcada para discutir nuevamente el tema de Nicaragua o sea que noticias certamente no faltarán nos próximos meses y possivelmente voltaremos a este tema aquí no PROLAN USP debate então quero agradecer a participação de vocês mais uma vez Amanda Darwin Dennis professor Wagner Iglesias lembrar dos professores Júlio César Suzuki Marilene Proença e dizer que esperamos a participação de todos vocês que nos acompanharam nesta noite para que acompanhem cada vez mais o PROLAN USP debate então um grande abraço a todos vocês e boa noite tchau tchau A CIDADE NO BRASIL